Boldo e limão. Para que serve? Aqui estão os benefícios secretos do boldo que pouca gente conhece e assista até o final, porque eu vou ensinar o único jeito certo de usá-lo e não pode tomar ele de jeito nenhum. Você sabia que o boldo é uma planta medicinal e contém substâncias ativas como a boldina que pode ser utilizado como um poderoso remédio caseiro para o fígado devido às suas propriedades digestivas e hepáticas? É, por essa você não esperava, né? E não para por aí. Ele possui propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Por todas essas razões, hoje eu vou te ensinar tudo sobre esse tesouro natural. E não é só isso. Também vou te ensinar a preparar a famosa receita de suco de boldo do jeito correto. Mas primeiro dá uma olhada nos principais benefícios comprovados do boldo para a nossa saúde. Estimular o funcionamento do fígado. A boldina, o alcaloide presente especialmente no boldo e a forscolina estimulam a produção da bile pela vesícula biliar, ajudando o fígado a trabalhar melhor. O boldo é muito útil em caso de problemas do fígado que causam sintomas de dor de cabeça, suor frio e mal-estar. Auxilia no tratamento de problemas na vesícula. O boldo estimula a produção e a liberação da bile pela vesícula biliar e por isso pode auxiliar no tratamento de problemas da vesícula biliar e normalizar o seu funcionamento. Melhorar a digestão. O boldo ajuda a melhorar a digestão quando tomado de forma de chás antes das refeições. Além disso, a boldina melhora a ação da bile, que é liberada no intestino, auxiliando na digestão de gorduras e aliviando a má digestão. Auxilia no tratamento da gastrite. Os alcaloides presentes no boldo ajudam a prevenir os ácidos no estômago, podendo ser muito mais úteis para auxiliar no tratamento da gastrite. Além disso, as propriedades adstringentes do boldo reduzem a acidez do estômago e assim auxiliam no tratamento da azia. Antes de passarmos para os próximos benefícios, se você está gostando de saber dessas informações, deixe seu like, porque isso é muito importante pra mim. Vocês não fazem ideia. E se você é novo ou nova por aqui, deixe um olá aqui nos comentários pra eu te cumprimentar e te dar as boas-vindas à nossa família. Aliviar os sintomas da intolerância alimentar. O boldo tem propriedades anti-inflamatórias e anti-spasmódicas e podem ajudar a aliviar os sintomas de algumas intolerâncias alimentares como a má digestão, cólicas intestinais e produção excessiva de gases. Melhorar o funcionamento do intestino. Os alcaloides presentes no boldo age como relaxante intestinal, regulando o funcionamento do intestino, o que pode ser útil para tratar a prisão de ventre. Além disso, o boldo reduz a produção de gases intestinais, dando a sensação de barriga lisa e auxilia no tratamento de vermes e infecções intestinais. Elimina fungos e bactérias. O boldo pode auxiliar e eliminar bactérias como estreptococcus que causa infecção de garganta, ou senão íris, e estafilococcus aureus que causam infecções pulmonares de pele e ósseas. Além disso, o óleo essencial do boldo tem atividade antifúngica principalmente para o fungo cândida que pode causar micose de pele. Tem ação antioxidante. O boldo possui compostos fenólicos na sua composição como os polifenóis e alcaloides. Principalmente a boldina. O ácido rosmarínico é a forscolina e possui ação antioxidante combatendo os radicais livres e reduzindo os danos nas células. Assim o boldo ajuda a prevenir e combater doenças associadas ao estresse oxidativo causado pelos radicais livres como a aterosclerose. Melhorar a ressaca. O boldo ajuda a depurar o acetato que é uma substância produzida pelo fígado após o consumo de álcool e é o principal responsável pelos sintomas de ressaca como boca seca, dor de cabeça e mal-estar em geral. Além disso, a boldina age como protetor do fígado ajudando a restabelecer esse órgão. Tem efeito calmante. O boldo é uma planta aromática com um cheiro parecido ao da hortelã, tendo efeito calmante e relaxante quando usado da forma de chá ou banho de imersão. Então agora vamos à nossa receita. É muito simples. O boldo pode ser consumido na forma de chá, suco ou banhos de imersão. Para preparar o suco você só vai precisar de dois ingredientes. Uma colher de chá de folha de boldo picada e 250 ml de água gelada e o suco de meio limão. Bata tudo no liquidificador, coe e beba em seguida. Para preparar o chá você pode usar tanto as folhas secas quanto as folhas verdes. Separe uma colher de chá de folha de boldo e 150 ml de água. Ferva a água. Quando ela entrar em ponto de fervura desligue o fogo e adicione o boldo. Deixe em infusão por 10 minutos. Depois é só coar e tomar morno logo em seguida. E como eu devo consumir? O chá pode ser tomado de duas a três vezes ao dia, antes ou após as refeições. Outra opção é tomar uma xícara antes de dormir para ajudar a digestão. Uai, seu app de vídeos curtos.